Bem, eu começo aqui o debate com o nosso convidado Vinícius Poit, seja bem-vindo aqui ao CNN Arena. Já participou de muitas comissões, sabe que muitas vezes o bate-boca aumenta, o clima esquenta. O que você avalia desse caso? Parece que o fator ali que gerou mais ruído foi essa questão das armas, a comparação com ditadores que desarmam a população e o Flávio Dime tentando afastar o Lula daquele rol citado pelo deputado. Primeiro, boa noite Felipe, Janaína, Joel, Borges Calzói, é uma honra estar com o senhor aqui também e todos vocês que estão acompanhando a CNN. Gente, Felipe, já participei de muitas comissões lá como deputado e vi a oposição, na época que hoje apoia o ministro Flávio Dino, fazer a mesma coisa. E na época foi, por exemplo, com o ministro Paulo Guedes, ao chamar de tchutchuca, vocês lembram daquele evento que teve lá? Agora, inverte-se os papéis. Só que para mim, o circo, esse espetáculo que envergonha os brasileiros que pagam impostos, esperam que a Câmara resolva os problemas legislativos, facilite a vida do cidadão que está lá fora que quer mais liberdade, fique envergonhado, seja de um lado ou de outro, gente. É claro que a gente pode discutir tecnicamente quais são os entreveiros, o que esse ministro e esse governo está complicando e está burocratizando sim, quem quer comprar sua arma, quem quer se defender na sua propriedade. Isso existe. Vamos discutir tecnicamente, dialogar e tentar mudar a lei? Agora, fazer este tipo de fala, este tipo de grito, é bom para as redes sociais. Não resolve nada. Então, muitos deputados, Felipe, acabam, a Janaína que teve experiência como parlamentar aqui na Assembleia também, utilizando uma experiência dessa e tinha muitos deputados que não são da comissão para fazer um vídeo para as redes, para prestar satisfação para a sua base. E falo eu como um deputado que estaria na oposição se estivesse lá no governo, iria questionar e iria pegar duro com o ministro. Mas desta forma aí, gente, é só para ganhar like. Não vai resolver nada, na minha opinião.